E aí, aqui é o Pena, e pelo canal 2R Games e Loco BR Games, hoje gente, vamos mostrar como ligar o Xbox One na TV, né? Vou mostrar que não é uma tarefa difícil, tá gente? Eu estou com o Loco BR Games filmando, tá? Na produção. Oi. Loco BR Games, mostra aqui pra mim, eu tirei o videogame, gente, do rack, só pra deixar mais claro aqui pra vocês, tá vendo que o videogame tá aqui, né? Ele já está ligado, e eu vou deixar o videogame, mostra, bota a câmera pra mim, Loco BR Games, eu vou deixar o videogame dessa maneira, funcionando, tá? Então vamos lá, eu vou desligar o videogame primeiro, tá bom? E vou mostrar as entradas pra vocês, tá bom? Porque, gente, vou desligar, só com licença, um minutinho. Peraí, 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 peraí. Precisa esperar não se ligar. Só um minuto Vou mostrar Tá me filmando aí, Locomar Games? Tá Então tá Aqui é o cabo de energia Tá vendo, gente? A entrada de energia Aqui é a entrada HDMI O que é o HDMI? Me filma minha voz aqui O que é o HDMI? O HDMI é o cabo Que é Cabo de TV, tá? Filma aqui, Locomar Games, por favor Filma aqui, Locomar Games Aqui, a entrada aqui Esse cabo, ele vai vir aqui E ele vai na televisão, tá? Então tem os dois cabos principais, gente Esse cabo de energia E o cabo HDMI Vou voltar O que é o cabo HDMI? Tá, gente? Se aproxima aqui, Locomar Games Aproximou? Esse é o cabo HDMI Tá vendo, gente? Ó Perfeito? O cabo de energia É este cabo E tem essa fonte, tá? Que quando você comprar um videogame Um Xbox One Ali Esta fonte Tudo bem? Perfeito Então a primeira coisa A fonte, ó Nesse momento Ela já tá ligada, tá? Eu liguei Vou arredar aqui Eu liguei aqui, gente Ó Uma tomada, tudo bem? Perfeito? Vou tirar da tomada Tá bom? O outro cabo, ó Esse cabo Eu vou ligar Vai pra cima aqui O bloco de Locomar Games Vou ligar Aqui Perfeito? Na entrada O cabo HDMI, gente Tá vendo aqui, ó São duas entradas, tá? Tem essa e essa Você vai até ligar Tem uma aqui, ó TV Out Saída de TV Eu vou colocar aqui Perfeito? Vou tirar o cabo O negócio aqui Pra ficar mais fácil Perfeito? Perfeito Tem um outro cabo, gente Que normalmente Quando vocês Compram o O Xbox One Pode vir com o Kinect, tá? É o O Kinect O que é o Kinect? O Kinect é aquele aparelho, gente Que quando Que serve Quando tem Tecno de movimentos De vocês Pros jogos, tá? Aqui na televisão Ele está aqui, tá? Vocês podem reparar Vou chegar mais pertinho aqui Ele está aqui Tudo bem? Então Aqui eu não quis tirar ele Mas ele está passando Com os cabos aqui Por trás, né? E Ele está aqui Tudo bem? Também tem uma entrada Aqui também Perfeito? É essa entrada É essa entrada aqui Perfeito? Eu vou Conectá-lo aqui Só pra vocês Verem como é que é Perfeito? Gente Praticamente feito O que tem que fazer agora? Ligar o videogame Vou ligar o videogame A fonte Ah, é A principal Que muitas pessoas Pô, não está funcionando O que tem que acontecer? Eu tenho que ligar A fonte Tá? Na tomada Liguei Na tomada Perfeito? Aí Gente Olha só Quando vocês ligam O videogame está ligado Normalmente ele fica Laranja Agora está laranja Tá vendo? Porque o videogame Não está ligado Mas ele está Na tomada Se eu ligar o videogame Olha ali Branco Azul Vou tentar Conectar aqui Porque depois eu vou dar meu contato Mostra a fonte Que ficou azul A fonte agora Gente Ela está É um branco A gente chama de azul Mas é um branco Pro vídeo está azul Por isso Perfeito O videogame está ligando Gente Perfeito? Com licença Vou entrar aqui Mostra aqui Os BR Games Agora Vem o joystick também O joystick Gente Vocês tem que conectar Tá bom? No videogame Vocês cliquem aqui Para começar a pescar Tá bom? Mas normalmente Vocês vão reparar Quando entrar Já fica branquinho Mas o que vocês precisam fazer Tá gente? Para ficar assim Normalmente ele não vai ficar assim Você pode se comprar Tá vendo que tem o botãozinho aqui? Vou aproximar Vocês clicam aqui Tem que clicar aqui Perfeito? Ele começa a piscar Tá vendo? E o videogame Também tem que piscar O que que é? Na entrada aqui Do lado Do bem do lado Aqui mesmo Tá vendo? Só clicar no botãozinho aqui Começa a piscar Tá vendo? Tá sincronizando Parou de piscar Parou de piscar Sincronizou Estão conectados? Os dois estão conectados Se for ver agora a televisão Perfeito gente Olha Tá bom? A última tarefa Se vocês compraram o videogame Né? Pode ter vinho Com CD Né? Mas não é esse que eu queria mostrar não O jogo que eu quero mostrar Tá dentro aqui ó E você tava carregando esse screen Que você vai ficar Com o teu lado Perfeito? Olha Esse aqui é o FIFA 15 Tá? Às vezes quando você compra O Xbox já vê o jogo Né? Ou você vai na loja E compra o jogo também Tá? O que que é? Você pega o CD Tem a entradinha aqui Ó gente E coloca aqui Perfeito? O Xbox já tá reconhecendo o CD E se tiver configurado direitinho Já entra Gente Uma coisa que eu lembrei aqui Né? Muitas vezes você instala Tu faz toda a instalação Né? E a imagem não aparece na televisão Tá? Gente Uma coisa básica Tá? As televisões modernas Tem várias entradas Tá? Então Eu liguei aonde o cabo HDMI Uma parte no videogame Tá? E a outra parte Gente O que que ele faz? A outra ponta Aqui no meu caso Eu não vou mostrar Mas ele está aqui Você tem as entradas de HDMI A outra ponta Que eu ligue Então a ponta vai no videogame E a outra ponta vai aonde? Na entrada do Da televisão Tá? Uma das entradas Essa televisão A gente tem quatro Quatro Entradas de HDMI Tá? Na televisão a gente tem menos Tá? De 32 polegadas Elas tem duas entradas Tá? Normalmente Tá? Tem umas mais modernas Tá? Então O controle normalmente tem o que? Tem um botãozinho Chamado input Tá? Que vai aparecer as entradas aqui Tá gente? No meu caso aqui É input HDMI 3 Tá? Se eu for mostrar pra vocês Eu vou formar outro Olha lá A imagem não apareceu Tá? Então Clicamos aqui Clicamos Aqui No input E Coloquei no input 3 Tá bom? É só um detalhe básico Pra vocês lembrarem Tá? Tem outras coisas Gente Que seria interessante Se fazer Tem outros vídeos Que a gente já postou Nós no canal Já postamos no canal Já Criar a conta Da Xbox Live Como comprar Joguinho Mas esses são outros vídeos Tá? Esse aqui era pra mostrar Como instalar Tá bom? E colocar o jogo E você já Começar a jogar aí Tá bom? Então é isso aí galera Eu agradeço aí Você ter assistido o vídeo Assine o canal Dê seu like aí Dá seu tchau aí logo Tchau Agradeço a vocês Muito obrigado Tchau Tchau